Hoje eu gostaria de dedicar um tempo para nós conversarmos a respeito de uma causa pela qual viver. E essa é a minha pergunta logo no início, você tem uma causa pela qual viver? Você tem uma causa pela qual lutar? Existe algo que absorve todo o seu foco e você diz, essa é a minha razão, é isso que eu devo fazer, é a isso que eu devo me dedicar? E esse é um assunto que hoje em dia, especialmente depois da pandemia, nos chama a atenção. Nós vemos que pelo fato de pessoas por tanto tempo ficarem distantes da igreja, muitos até decidiram não voltar mais ou priorizar outras coisas na vida. E hoje nós vemos cada vez mais que pessoas que dizem conhecer a Jesus, dizem professar a sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, mas que ao mesmo tempo dizem, não deixa eu ficar em casa, eu consigo assistir uma boa mensagem de um bom pregador, isso já é suficiente. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar é que ser cristão é muito mais do que ouvir mensagens de edificação. Ser cristão é ser um discípulo de Cristo, é estar comprometido com a causa de Cristo, é priorizar o reino de Deus. E quando nós dizemos simplesmente que ser cristão é ouvir mensagens de edificação para o nosso proveito, e simplesmente nós deixamos de pensar naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, nós deixamos de assumir o compromisso com Cristo, nós estamos de alguma forma caindo naquilo que Jesus mesmo nos advertiu sobre. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém não estiver disposto a deixar pai, mãe, filhos, família, por amor de mim, o Evangelho não é digno de mim e não pode ser meu discípulo. E hoje nós estamos vendo uma realidade diferente, que o foco mudou daquilo que nós vamos fazer para Cristo para aquilo que nós queremos que Cristo faça por nós. E infelizmente hoje, por causa de muitos pregadores, muitos conteúdos nas redes sociais, na internet, nós vemos que esse foco mudou de uma forma tão radical que hoje em dia muitas pessoas já não estão mais perguntando, Senhor, o que tu queres que eu faça? Qual é o meu ministério? Em que eu devo focalizar a minha vida? E isso é algo que nos chama a atenção, especialmente porque nós conhecemos o Evangelho de Cristo. Então eu gostaria de ler aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, que diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vamos orar? Pai, obrigado por esse momento de meditação. E nós queremos suplicar por cada pessoa que está nos acompanhando, aqueles que também vão ver esse vídeo depois, que o teu Espírito alcance seus corações, nossos corações. E que cada vez mais nós tenhamos, ó Deus, este compromisso com esta causa, a causa do Evangelho, a causa de Cristo. Nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabe, hoje nós temos ouvido muitas pessoas dizendo assim, de que as pessoas já não têm mais uma causa pela qual viver. Ou às vezes assumem uma causa que é tão, é uma causa tão fútil. Pessoas, por exemplo, que dizem, eu vou comer, beber, me divertir, vou viver a vida. E o fato é que muitas das pessoas não sabem, ou não param de pensar nas questões da eternidade. Há pessoas que lutam por causas ideológicas e políticas, há pessoas que acreditam que vale a pena viver e morrer, e alguns até matar, por certas causas. Mas o fato é que quando nós pensamos naquilo que Jesus disse, e ele deixou pra nós uma causa, e essa é a causa do Evangelho, e Jesus mesmo disse, você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? E isso me faz pensar de um grande pensador cristão que disse, o cristianismo, se ele não é verdadeiro, ele é totalmente irrelevante. Se ele é verdadeiro, ele tem um valor infinito. Mas não há como alguém dizer que ele é mais ou menos importante. E aí, aqui está a questão. Jesus colocou o nosso compromisso com ele na base de tudo ou nada. Não existe um meio caminho. Não existe uma meia dedicação. E isso nos faz pensar sobre a igreja lá do Apocalipse, de Laodiceia, quando Jesus diz, vocês não são nem quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E você vê, quando Jesus, ele nos chama para si, quando ele nos chama para o discipulado, nos chama para segui-lo, ele coloca nos termos radicais. Ele não diz assim, olha, você pode viver a sua vida como você quiser, e se você tiver um tempinho, pra mim, isso já está bom. Não, não é isso. Mas existe uma questão mais séria, mais profunda ainda. É de que se nós amamos a Cristo, nós queremos nos dedicar a Ele, e nós queremos nos dedicar à sua causa. E é exatamente isso que nós vemos aqui nesse texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala por que ele ouviu o chamado do Evangelho, e ele defende o seu apostolado, ele defende por que Jesus o separou para ser um apóstolo. E nesta carta, então, ele descreve essa realidade da dor, da luta, do sacrifício por amor a Jesus. Mas ele diz que ele é motivado pelo amor de Cristo. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Isto é, quando nós paramos para pensar naquilo que Cristo fez por nós, o sacrifício que ele aceitou receber, ele aceitou passar, recebendo a ira e o julgamento de Deus em nosso lugar, lá na cruz, a sua morte, e morte de cruz, como diz Paulo em Filipenses, esse amor que Cristo demonstrou por nós, há dois mil anos, mas sendo o Filho de Deus, lá nos alcança a nós que estamos aqui. este amor nos constrange, este amor nos inquieta, nos incomoda, por isso que um missionário no passado disse, se Jesus Cristo é Deus, e ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por ele. E ele está simplesmente seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, nós vemos aqui, quando Paulo, ele defende o seu apostolado, aqui no capítulo 11, versículo 23 em diante diz, são ministros de Cristo? Fala como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes, cinco vezes recebido judeus, uma quarentena de açoites, menos um, fui três vezes, fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia, passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim, diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se eu tenho de gloriar, me gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. E o Deus e Pai do nosso Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, o que nós observamos aqui, que o apóstolo Paulo, ele aceitou viver uma vida de extrema renúncia, de sacrifício, de sofrimento. Ele poderia continuar em Jerusalém, ele poderia ser um mestre, ele poderia ser um mestre judeu, ele poderia ter uma vida tranquila e próspera, mas ele ouviu a chamada do Senhor. É por isso que lá, em Atos capítulo 10, verso 24, diz, em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Paulo tinha uma causa pela qual viver e ele aceitou esse chamado de Cristo e ele viveu esse chamado. Por isso que ele pode dizer, já no final da sua vida, quando ele estava prestes a ser martirizado, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça, que está reservada não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. O apóstolo Paulo mesmo diz que se a nossa esperança se restringe somente a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então por isso eu quero lembrar da frase que eu mencionei no início. Se o cristianismo não é verdadeiro, ele é totalmente irrelevante. Como disse Paulo, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se o Evangelho não é verdadeiro, se Jesus não é o Filho de Deus, se Ele não morreu na cruz do nosso lugar, se Ele não ressuscitou dos mortos, então vamos viver a nossa vida. Do que adianta de você dizer, vou para a igreja, vou me dedicar? Por outro lado, se Ele é verdadeiro, então Ele é infinitamente importante. Não existe nada mais importante do que isso. E o fato é que hoje o que nós estamos vendo é a realidade de corações divididos. Sim, eu creio no Evangelho, mas eu quero realizar os meus sonhos, eu quero conquistar os meus projetos e coisas do tipo. Não há nenhum problema em você estudar, trabalhar, ter o seu sustento, adquirir as suas coisas, mas a pergunta é, onde está o seu coração? porque Jesus disse, onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, o que realmente é mais importante para você. E hoje, com essa questão de tantas pessoas que dizem ser desigrejadas, elas, não, eu vivo o Evangelho assim sozinho, ou eu vejo as minhas mensagens, eu leio a minha Bíblia, mas a pergunta é, você está comprometido com a causa de Cristo? Você está comprometido com o chamado de Cristo quando Ele disse, façam discípulos de todas as nações? Você está pronta de dedicar seus dons e talentos para servir ao Senhor? Como disse o apóstolo Pedro, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, bons administradores da graça de Deus, da multiforme graça de Deus? A realidade é que seguir a Cristo significa um compromisso radical com o Senhor, significa ter uma causa, a causa do Evangelho. E essa causa, como disse o apóstolo Paulo, ele diz, uma coisa faço, porque quando nós temos a convicção de que o Evangelho é verdadeiro, que Jesus de fato é o Filho de Deus, não existe nada mais importante do que a causa de Cristo. E pessoas que são capazes de sacrificar tanto por outras causas, muitas delas vazias, nós conhecemos a Cristo. E se você realmente conhece o Senhor, você vai dizer, Senhor, aqui está a minha vida. O próprio apóstolo disse, nós não nos pertencemos, nós somos comprados por preço. É por isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13 disse que o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Isso nos faz lembrar de uma palavra de um presidente americano no passado que disse, não pergunte o que a América pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela América. Isso é uma questão de patriotismo, devoção à pátria. Mas existe uma pergunta mais profunda ainda, não pergunte o que Cristo pode fazer por você. Ele faz muitas coisas, muitas vezes nos cura, nos restaura, faz provisão, nos abençoa nas mais diversas áreas da vida, e mais do que isso, ele nos deu a salvação. Mas a pergunta é, o que nós vamos fazer por Cristo? Até onde nós estamos prontos a nos dedicarmos à causa do Senhor? E essa é a pergunta que nós precisamos responder. talvez você esteja dizendo, ah sim, isso é uma coisa verdadeira para os missionários, para os pastores, para aqueles que receberam um chamado especial de Deus, mas eu sou um crente comum, e eu creio que Cristo compreende isso. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas atividades, meus hobbies, o meu futebol, e as minhas séries, e tudo mais. Mas veja bem, quando Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, ele não estava falando somente para os discípulos, ele estava falando para a multidão, porque essa é a vontade do Senhor. E por isso, eu creio sim, que esse é o momento de nós perguntarmos, nós estamos comprometidos com a causa de Cristo? Veja, se Jesus não é o nosso Salvador, se não existe céu e inferno, vamos viver a nossa vida, não se preocupe com isso. se a morte é o fim, se no momento em que você morre, a consciência deixa de existir, se não haverá um julgamento final, não haverá a ressurreição dos mortos, e nada disso, então, vá viver a sua vida melhor que você puder viver. Mas se Jesus de fato é o Filho de Deus, se de fato ele morreu na cruz, é em nosso lugar, então não existe nada mais importante. É por isso que na prática nós temos que perguntar ao Senhor, como eu posso viver para Ti? Como disse o apóstolo Paulo, para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Tem uma música que eu gostava de ouvir há muitos anos, que dizia assim, viver para Cristo e morrer para o mundo. E eu me lembro quantas vezes essa frase vinha na minha mente. O que significa viver para Cristo? E aqui eu gostaria de somente mencionar alguns aspectos. Em primeiro lugar, viver para Cristo significa crer nele de todo o coração, como o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, viver para Cristo em primeiro lugar significa declarar a Cristo Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Essa é a primeira questão. E eu creio que isso é tão importante especialmente porque em nossa época nós não temos mais ouvido tantas vezes a verdade do Evangelho. Apesar do apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós ouvimos tantos outros Evangelhos, Evangelho social, Evangelho da prosperidade, Evangelho terapêutico, Evangelho disso, daquilo, mas o verdadeiro Evangelho é o Evangelho de Cristo. Cristo veio para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados, restos todos mortos e está vivo. você crê nisso e isso é a realidade na sua vida? Sabe, eu creio que se nós temos esse tipo de convicção é pela graça de Deus. Em segundo lugar, viver para Cristo significa experimentar a sua presença, a sua graça, o seu poder, significa dizer para mim o viver é Cristo. Ele é o sentido da nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, o apóstolo Paulo, ele entendia essa verdade fundamental que crer em Cristo, não é somente crer em Cristo que viveu dois mil anos atrás, mas aquele que ressuscitou, está vivo, está conosco, veio habitar em nós pelo Espírito Santo, que prometeu eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, significa conhecer a Cristo, experimentar a sua presença, experimentar o seu poder. e por isso que o apóstolo Paulo poderia dizer para mim o viver é Cristo. Eu me pergunto, é Cristo é o sentido da sua vida? É nele que você encontra alegria, satisfação, paz, esperança? Porque, depois de tudo, se o seu coração está em outras coisas, mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir que existe, como disse um pensador do passado, um vazio tão grande no nosso coração que só Cristo pode preencher. Então, crer em Cristo significa experimentar essa comunhão com Ele. Significa viver para Cristo, significa fazer dEle o sentido da nossa vida, a fonte da nossa alegria. E é Ele que nos conduz ao Pai, é Ele, como o próprio Senhor Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, é através dEle que nós temos paz com Deus. Viver para Cristo significa também crer nas suas verdades, receber o seu ensino, aceitar de forma radical, incondicional, as verdades que Ele ensinou. E eu estou dizendo isso porque hoje algumas pessoas falam sobre Cristo, mas sem aceitar aquilo que Ele ensinou, sem levar a sério aquilo que Ele disse. E Ele mesmo, na grande comissão, disse que os discípulos devem ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que Ele ordenou. Você crê no ensino de Cristo? o apóstolo Paulo em Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Quando nós cremos nas verdades de Cristo, nós estamos prontos a viver a realidade dessas verdades e viver por essas verdades. Então, viver para Cristo significa crer nas suas verdades, o seu ensino, aceitar essas verdades no coração e estarmos prontos a aceitar as plenas implicações do que significa aceitar o ensino de Cristo. Não somente aquilo que Ele ensinou diretamente nos Evangelhos, mas de toda a Escritura, porque toda a Escritura dá testemunho a respeito de Cristo. Além disso, viver para Cristo significa viver pelo Evangelho de Cristo. E isso significa que você está comprometido a compartilhar o Evangelho. você está comprometido a, como disse o apóstolo Paulo, tudo faço por causa do Evangelho. Porque hoje o que nós estamos vendo é que um número impressionante de pessoas não querem mais compartilhar o Evangelho. E eu tenho receio de que isso tenha a ver com a falta de convicção em relação à própria verdade do Evangelho. Porque se você realmente acredita que a salvação vem através de Jesus, então você vai compartilhar essa verdade do Evangelho. Então, por isso, quando nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que eu quero viver para Cristo, ele estava comprometido em pregar o Evangelho. Ele estava comprometido em ser uma testemunha viva deste Evangelho. E isso significa que nós vamos viver essa realidade de duas formas. Em primeiro lugar, o nosso testemunho. Jesus disse vocês vão ser minhas testemunhas? A testemunha não é somente aquele que sabe teoricamente as coisas, mas aquele que mentou, viciou, sabe que é uma realidade e, portanto, vive de forma consistente com a experiência que transformou a sua vida. Isso significa ser uma testemunha? E, em segundo lugar, significa verbalizar e compartilhar as verdades do Evangelho? Tem algumas pessoas que dizem assim, evangelize, se necessário, com palavras. Não sei se você já ouviu essa expressão. e eu sei que isso é uma forma de dizer, olha, o seu testemunho é muito importante. Se você não viver de uma forma digna do Evangelho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer que você é hipócrita porque você está dizendo uma coisa e vivendo outra. O testemunho é extremamente importante, é essencial, na verdade, porque sem a verdade do Evangelho vivenciada em nós de forma concreta, as pessoas não vão ter nenhuma razão para ouvir aquilo que nós temos para dizer. mas dentro de algumas pessoas que entendem, bom, então eu não prego, na verdade eu só vivo o Evangelho. Mas veja, há um momento em que você vai ter que compartilhar as verdades do Evangelho porque como é que a fé vai existir se a mensagem não for ouvida? Como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, o Evangelho precisa ser anunciado e talvez você possa dizer mas muitas pessoas já não entendem mais o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não entende as coisas de espírito porque se disseram espiritualmente que as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados mas através da pregação do Evangelho Deus vai restaurar vidas vai ressuscitar vidas é isso que o Evangelho faz o Evangelho dá vida porque o poder está no Evangelho o Espírito Santo usa o Evangelho para gerar novos nascimentos e é por isso e é por isso que nós devemos crer realmente que a palavra de Deus não voltará vazia que Deus vai fazer a sua obra mas cabe a nós compartilhar este Evangelho então é por isso que sim a sua vida é importante o seu testemunho é essencial mas haverá um momento em que você vai precisar apresentar o Evangelho e é lógico que isso significa depois que você leia 1 Coríntios capítulo 9 significa que você vai fazer isso de uma forma que você entende quem são as pessoas qual é a sua cultura qual é a sua religião a maneira como elas vivem como você pode criar pontes como você pode usar uma linguagem acessível leia 1 Coríntios capítulo 9 com cuidado mas depois de tudo nós precisamos lembrar disso que viver para Cristo significa anunciar o Evangelho de Cristo para que pessoas possam ser tocadas e transformadas pela graça de Deus e finalmente aliás finalmente não, tem mais duas questões ainda viver para Cristo significa viver em função do corpo de Cristo e eu queria que isso fosse tão importante porque nós estamos vendo essa nova geração de pessoas que dizem ser desigrejadas que não precisam de igreja mas uma coisa que eu queria lembrar é que quando Cristo veio para nos salvar Ele não veio salvar somente indivíduos Ele veio salvar um povo Ele veio edificar uma igreja uma noiva que vai ser representada diante dEle no final da história por isso que o autor dos hebreus dizem não deixem de congregar como fazem alguns tanto mais quanto o dia se aproxima igreja é essencial dentro do plano de Deus igreja significa ser membro do corpo de Cristo e receber a sua graça e ser instrumento das mãos de Deus para que todo o corpo seja edificado o propósito de Deus é que a sua glória seja conhecida através do povo de Deus e não somente de indivíduos por isso que é uma contradição dizer que você pode ser um discípulo de Cristo sem que você faça parte de uma comunidade local onde você está adorando a Deus com seus irmãos onde você está recebendo edificação e estadificando outras pessoas porque leia as escrituras e você vai perceber que o propósito de Deus é que a nossa vida cristã seja vivida no contexto da igreja do povo de Deus dos redimidos e por isso eu quero dizer para você se você decidir não, deixa Deus ficar em casa você está desobedecendo a Deus você deliberadamente está fazendo algo que Deus disse que não é para você fazer às vezes você pode dizer ah, mas os crentes são tão hipócritas há tantos problemas tantas crises tudo mais então seja a pessoa que vai fazer a diferença seja a pessoa que vai trazer para perto outros e juntos vocês vão buscar a comunhão dos santos a igreja não é feita de pessoas perfeitas mas é de redimidos que estão no processo de santificação e estão se ajudando uns aos outros para que todos possam dar testemunho da graça de Deus mas uma coisa é certa se você decidiu ficar em casa você está desobedecendo a Deus você está dizendo Deus eu sei que o Senhor disse não é para não deixe de congregar eu sei disso mas eu não vou congregar então você está deliberadamente dizendo não aquilo que Deus disse para você fazer porque se você vive para Cristo você vai viver também em função do corpo de Cristo e finalmente se você realmente quer viver para Cristo você vai viver na esperança da volta de Cristo Cristo em vós a esperança da glória nós vamos aguardar aquele dia que nós vamos ver o Senhor face a face e quem tem essa esperança santifica-se a si mesmo quem tem essa esperança vigia quem tem essa esperança serve quem tem essa esperança ama e perdoa porque quando Cristo está em nós e nós aguardamos aquele dia em que nós vamos nos encontrar com Ele para sempre isso muda tudo em nossas vidas nossas prioridades nossos relacionamentos nossas palavras nossos valores por isso onde está a sua esperança? será que você pode dizer Maranata ora vem Senhor Jesus então que nós possamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo não mais eu vivo mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim lembre-se dessas palavras para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou que possamos viver para Cristo Ele é o sentido da nossa existência Ele é a causa pela qual vale a pena lutar pela qual vale a pena viver que nós possamos ser testemunhas vivas dessa realidade que compensa servir o Senhor Jesus e o Senhor Jesus